Pergunta polêmica Polêmica Eu respondo Já teve alguma treta com o youtuber? Cara, sempre tem Quem? Cara, agora eu quero saber porque assim, ó, Maria Fifi sou eu mesmo Cara, ele é conhecido, mano Quem? Salve galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Tô aqui com a Vanessa Oi gente! E galera, no vídeo de hoje eu vou entrevistar a Vanessa aqui mesmo com uma amiga, gente Vou entrevistar ela pra vocês Ih, eu sinto aqui umas perguntas, umas perguntinhas Gente, eu tô com medo Mas como eu sei que é um papo de amigo, um papo íntimo de sofá Então eu tô mais tranquila porque eu não minto pro Fê E ele me perguntou, Vanessa, posso fazer umas perguntas bem pessoais? Você vai ser bem tranquila, você vai ser bem tranquila E eu não tenho nada pra esconder, gente Eu falo na cara mesmo e essa sou eu, né? Vocês já me conhecem E galera, já vai deixando seu like aí Se inscreve no canal porque a meta é 100 mil inscritos E também ativa aí a notificação do YouTube, tá bom? Ah, e tem outra também, né? Ele vai entrevistar todos da casa, todos da família Então já deixa aqui perguntas, tá? Já vai deixar perguntas aí embaixo, gente E quem que vocês querem que ele entreviste No caso hoje, né? Sobrou pra mim, vai Vanessa, segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Vou deixar aqui na tela e na descrição também Vamos começar? Não, eu sou sincera, tá gente? Você sabe que eu sou sincera Então assim, ó Aqui eu não vou mentir nada pra vocês Meu Deus Primeira pergunta Ó, como que nasceu o canal? Muita gente acho que deve ter curiosidade disso, né? Cara, um canal é uma longa história Porque eu sempre quis ser atriz Só que, ou modelo Eu sempre quis me comunicar com as pessoas Porque eu sempre fui assim, muito eu Sempre foi esse jeito assim, né? Só que tipo, eu não me enquadrava nos padrões ali Que era tudo muito certinho, muito bonitinho Então Eu assistia muito Nossa, era pra mim estar no YouTube Desde 2011 Só que porém, gente Eu gravava vídeo E o Fabinho ficava de palhaçada Eu ficava bravo e excluía o vídeo Se eu tivesse postado Hoje eu seria uma das maiores YouTubers Porque é isso que o povo queria ver E aí Eu comecei a postar vídeo de slime Quem não sabe, gente Eu fazia slime no YouTube Nossa, época de slime Meu Deus E tipo A gente chegou uma época que eu cansei daquilo Não tava mais feliz No início eu amava Mas tudo dá aquela saturada, né? Porque eu acho que A gente tem que Gente, a gente muda o tempo todo Chega uma hora que eu cansei É, e era tudo muito robótico, gente Se você assistiu o vídeo de slime Não assistam, por favor Era tudo muito robótico Então Eu troquei totalmente meu conteúdo E meu canal assim Foi lá no chão E eu disse Não, eu quero ser eu mesma E quero mostrar minha rotina real Só que Eu comecei a postar Só que as pessoas não gostaram Porque elas estavam ali pra Eles queriam ver slime Massinha e Tlac, tlac, tlac Tlac, tlac e puxa E aí começou a chegar um público Meu público começou a chegar aos poucos E aí alguns vídeos viralizaram Depois de um ano, tá? Porque assim, ó Uma dica Pra quem quer ser youtuber Gente, persista Porque não é E graças a Deus A gente tá indo esse conteúdo aí Meio polêmico às vezes, né? E estamos aí A ideia foi tu, então? A ideia foi da Lara Da Lara? Foi da... Gente, quem deu a ideia foi a Lara, tá? A Lara assistia muito youtuber Muito, muito, muito E ela era pequenininha E aí eu queria ser muito atriz Muito atriz Muito, não tinha portas pra mim Ela começou Ela me apresentou, na verdade O youtube Ela disse Mãe, ó Tá aqui a oportunidade E aí a ideia de criar o canal Que era Vaidades feminices Foi minha Vaidades feminices Primeiro nome Vaidades feminices Tinha muito vídeo bizarro Bom, a próxima pergunta é assim Eu queria saber como que tu consegue lidar com gravar vídeos E a rotina da família Amigos Na verdade, tu sabe que não tem muito uma rotina, né? A gente não tem uma rotina padronizada Assim, a nossa vida é muito louca Porque a gente vive com a câmera na mão o tempo todo Hoje em dia eu tenho uma pessoa que me ajuda no serviço doméstico Assim, casa Mas tu sabe que eu fazia tudo sozinha, né? Tinha o Fabinho que me ajudava Mas é bem louco É bem louco tu conseguir Tem que gostar muito do que tu faz Porque, tu sabe, né? Tu sabe Gente, tem que gostar mesmo Porque não é fácil Mas a gente dá o jeito Como que tá a tua vida amorosa? Agora eu quero você incrementar um pouco mais Cara No meio dessa correria A vida amorosa, ela tá ali Tipo, não tem nada de especial Ai, até tô precisando, tá? A gente fica de dica aí pro Fabinho Me surpreendo aí Me leva pra suíte Vamos pegar um hotelzinho Sou viciados! Pra sair da rotina Porque a gente fica naquilo vídeo Vídeo, vídeo Só fala de vídeo E tem dias que a gente tem que dar beijo na boca Meu Deus do céu! É real, gente Tanto precisamos sair da rotina Assim pra, né? Não, fazer um sapecaiar Tirar a paranha, né? Ó, e isso leva a outra pergunta também Eu queria muito te perguntar Não, não Mas só um pouquinho Desculpa Mas assim, ó O relacionamento tá super bem, tá? A gente A gente é bem unido Vocês sempre deram A gente só não tem tempo Às vezes um pro outro Porque por causa da correria Mas a gente vai pegar Sério, essa correria Ah, eu quero segurar a vela, mãe Quero tirar o negócio lá Ó, próximo pergunta Eu quero saber, tipo Como que tu lida com os assédios? Tem muita assédio De gente famosa Ou pessoas na rua Que te conhecem Cara, o assédio Tu tem que ter um psicológico muito Hoje em dia Eu sou bem tranquila E todo mundo aqui em casa É bem tranquilo Porque assim Principalmente dos haters Sabe? Que tem muito hater Que ataca Parar pra ver um vídeo meu Comentário Se as vezes tem assim 100, 200 bons Mas sempre tem assim Uns 10, 11, 11 mesmo De verdade Sempre tem, né gente? Sempre tem Ai gente Quando eu dava bola pra hater Que eu ia lá e respondia E ficava rebatendo o hater Era bem pior Porque aí eles gostavam Daquela tensão E cada vez que E aí eles, entendeu? Então assim Hoje em dia eu ignoro Na rua O assédio mais dos fãs, tá? Mas tem muita mulher Que assedia Meu marido Meu marido recebeu até nudes Sério? Elas enviaram nudes Ele ganha cantada Eu também, né? Recebo muita mensagem Isso não é um ciúme? Não Bem de boa A gente tem que amadurecer, né? Eu sei que Eu já pegava uma Sei lá, já tirava uma celta assim Não, eu faço isso Não, eu faço isso Mas a gente fica de boa com ele Porque ele me mostra também, né? Ai, não entendi Entendi Mas eu sou bem de boa Assim, em relação a isso Eu confio no meu taco É a bola sete, entendeu? As duas bolas setes novinhas, né? Ai, velho Tu em algum dia Pensa em acabar com o canal? Cara, essa pergunta foi bem boa Porque Nada é pra sempre, né? Nada na vida da gente É pra sempre Eu não tenho a previsão De acabar com o canal Mas eu vejo Isadora assumindo o canal Mais pra frente Eu vejo isso Eu... Tipo, ela assumindo Ela gravando mais vídeos Do que eu Porque eu acho que Às vezes a gente precisa Descansar um pouco Tu sabe o que é Na linha de frente Eu sempre tô na linha de frente De tudo De tudo Tanto no meu canal Tanto no canal Quando vocês iniciaram, né? Então tu acaba às vezes Querendo descansar um pouco Gente, nada agora, tá? Ainda até Daqui a muito dia É Mas acabar com o canal, cara Acabar com o canal Eu acho que não Porque o canal é a nossa vida É a nossa vida Assim, mas tudo assim Tudo acontece na nossa vida Através do canal Tanto o carinho dos fãs Quanto o nosso Nossa economia Vem tudo pro YouTube De publicidade Então é impossível O canal acabar Eu não me vejo assim Sem o canal É que é tudo feito Com muito amor, né? É, eu não me vejo É, eu não me vejo É, eu não me vejo É, eu tinha muita pegado Ao canal Então assim, eu não me vejo Quando o Fê começou aqui comigo O que eu disse? Eu sempre falei pra ele Primeiro a gente pensasse com amor E depois o financeiro vê Eu sempre disse isso, né? Primeiro a gente se... Ela sempre falei Porque eu trabalhei pro YouTube Acho que quatro anos Quatro anos sem ganhar nada Quatro, não Três anos A gente consegue ver quem faz YouTube por amor Por amor E quem faz forçadamente Por dinheiro É bem visível isso, entendeu? Tem que gostar mesmo Tem que gostar mesmo A gente construiu uma amizade Assim, eu gosto muito do Fê E o Fê virou o braço direito Em tudo Então eu não tô com problema Fê, vem pra cá Me socorre Fê tem que fazer uma live Tem que fazer um sorteio Tem que fazer um sorteio Tem que fazer um sorteio Me ajuda Tem agora Amanhã a gente vai numa reunião E o Fê tá comigo Então o Fê virou o meu braço direito Assim Então foi uma coisa muito boa Que aconteceu Gente Se inscreva no canal Também, tá? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... O canal é meu Eu já tô inscrito Eu já tô inscrito Eu tô ganhando Tô falando com o canal Do ele aqui Bem doido, né? Já que tô falando de YouTube Já deixa Aqui ó Pergunta polêmica Polêmica Eu respondo Já teve alguma treta Com o YouTuber? Cara, sempre tem Quem? Cara, agora eu quero saber Porque assim ó Maria Fifi Sou eu mesma Cara, ele é conhecido, mano Quem? Conta Quero nomes Cara, propriamente dito Foi uma treta, né? Porque foi uma treta Bem feia na época Mas hoje em dia A gente é amigo Mas faz quanto tempo isso? A gente superou Foi em 2019 Faz dois anos isso É, não mais tanto É, faz dois anos Mas hoje a gente é bem amigo A gente conseguiu superar Na verdade foi o Lucas Ele também tinha um canal Slime na época E a gente era super amigo E aí Cara Mas quem que é esse Lucas? É tio Lucas Não me derramo Ah, o tio Lucas Claro, claro A gente era amigo A gente fazia collab junto E aí uma pessoa Se envolveu No meio da gente E começou a contaminar O nosso pensamento E conseguiu fazer Com que a gente Odiasse Não, odiasse Porque eu não congelei ele Ele nunca me odiou Mas se a gente pegasse Rancinho Um pelo outro E assim Cara, eu sou muito Explosiva Vocês me conhecem Eu cheguei Nas redes sociais Eu tô até indireta Pra ele na época Sério? Sim, sim, sim Sim Meu É Foi tudo Mas foi no Insta Sim? Chegar no YouTube No YouTube, mano Meu Deus Vários YouTubers Me chamaram na época Meu Deus Deu muita fofoca E aí Depois de um tempo A gente sentou E conversou E a gente até Saiu junto Pouco tempo atrás A gente saiu pra jantar E a gente conseguiu ver Que, cara Existem pessoas Nesse meio Que vão se aproximar De ti Só pra, tipo Pessoas do mal Mesmo, né Mas a treta foi feia Gente Foi bem feia Eu achei que nunca mais Ficou na cara dele Ele achou que nunca mais Ficou na minha cara E hoje somos amigos Boa paz Galera, então Esse foi o vídeo Entrevistando a Vanessa Se vocês gostaram Já vai deixando o like aí Gostou das perguntas? Gente, gostei Ela não sabia de nenhuma pergunta Eu sou sincera Eu sou assim Eu sou assim pessoalmente Eu sou mais engraçada Mais louca pessoalmente É porque eu me seguro É que eu não posso chamar o Felipe De filha da puta Porque aqui, gente A gente acha Mas é tudo com carinho Não é nada comum Entendeu? Eu falo Se eu Filho, me sou Você chegou já Filipe Já tá me incomodando Eu nem enxerguei o saco Mas eu amo ter ele no pé Ele chega assim A preguiça vai embora Eu estou ajozada Fala, Fê Eu estou podre Hoje eu chego aqui Eu estou na morte Faleci, eu estou mó mal Gente, vamos encerrar o vídeo Então Já deixa o seu like Se gostou aí Compartilha com um amigo Deixa as perguntinhas aí E já fala Quem que você quer No próximo vídeo Quem será Isso é bem bom Isso é ótimo, cara Sentar e fazer perguntas Acho que eu nunca Nunca sentei com ela Gente, então Mandem perguntas aí Pra eu fazer com a Isa Do novo rosa Fechou? É nóis Vamos encerrar o vídeo E é nóis